Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso Vai isso, foi isso, foi isso Não tem uma briga, vai Abaixa muito tiro Entendido o Pré Mateu o PlayHard Eita porra Sabia que ia morrer Sabia não? Não, e olha o nifezera do moleque essa hora, ó Nós estamos sentindo mais capudo Isso é conversa rapaz O monstro, o que aconteceu? Deitou pra descansar, você não tá vendo? Animal. Rapaz, deixa de ignorância, rapaz. Deixa de ser boa, você não tá fazendo trabalho. Ah, bom, então assim sim. Alguém aí, buguei. Meu amigo, que situação complicada. Dei capa em um. Deu bem um. Caio mais um. Deu bem outro, deu bem outro! Eu tô muito bom, eu tô jogando demais. Acorda, zé bereco. Nossa, que tapa! Nossa! Mas foi na boca? Acho que foi na boca esse daí. Oi, foi! Ai, que doco! Tomou no estômago. Ele tá ali, ó. Burro. Bom dia, seu menino, tudo jóia? Hoje eu tô recordando. Ixi! Menino elemento, como é que tu foi parar em cima? Não tô lembrando, não. Eu sou obrigado a falar. Você vai morrer. Ei, eu sabia de você! Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Arregou. Quem é você? Eu sou o melhor. Ai, minha cabeça, franca. Doa, franca. Se fodeu aí, meu parceiro. O cara me arrebentou, mano. Não teve nem como, nem cliquei, velho. Hum, gosto de molhango. Ah, vai tomar no melhor. Essa bala, mano, grudada. Olha a outra, grudada. Sabe, bicha linda? Você é linda e fofo, e linda. Você tá ficando picado, mano. Primeiro tiro amarelo. Não. Não! Deu nem tempo de eu coçar o ovo, né? Ai, ai, vou comer essa prantinha aqui. Hum, sai fora. Misericórdia, velho. Oi! Traição, traição, meu pessoal, meu pessoal caiu. Traição, traição. Vou cagar. Agora é só esperar. Tá com medo, né, seu covarde de merda? Oxe. É teu pai. Que é isso? Que é isso? Pronto. Eu não diga nada. Ô, bichão, vem indo, moleque. Quebra! E o peito tá doendo. Quem acredite, mano? Enfim. Quebra! Ai! Ai, calma! Calma! F*** A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 I don't want to do Fearless